Dia 1º de dezembro, às 19h30, início do último propósito de fé do ano de 2023, Propósito da Mudança Maria, você é gerente comercial de um shopping, e ano passado, em dezembro, embora seja uma época de vendas aquecidas, era algo geral, pessoas reclamando das vendas, pessoas dizendo que não conseguiriam bater metas, inclusive você, na sua loja, no seu comércio, também estava enfrentando isso. Mas a senhora é fiel ao dizimista, busca a Deus, de contínuo está ouvindo a palavra, propósitos, enfim. O que Deus fez? Qual mudança que o senhor fez nesse tempo, nessa situação, na sua vida? Bom, pastor, quando chega o final do ano, a gente encontra muita dificuldade para ter a entrega das nossas roupas, para a gente vender para os lojistas. Então, assim, fica muito... é muita gente querendo a costura, e assim, as pessoas acabam passando outras lugares, quem paga mais, e assim, aí vai atrasando toda a nossa costura para a gente vender para os lojistas. Mas assim, a gente vendeu até o que a gente não tinha. A gente foi pegando as nossas encomendas, foi vendendo o que tinha, a pessoa vinha trocar uma roupa, a gente vendia aquela troca de roupa, e assim, Deus fez coisas surpreendentes. Tanto novembro quanto dezembro, foi as metas iguais, nós vendemos os mesmos valores. Às vezes a pessoa fala assim, para nós, que é atacadista, o mês melhor é novembro. Para mim, tanto novembro quanto dezembro, até a última semana, a gente vende a roupa nossa normalmente, igual como se estivesse vendendo dias normais. Geralmente as pessoas falam assim, ah, eu não tenho mais roupa para vender, não vai vir mais coleção, não vai vir mais nada de novidade. Nós continuamos recebendo e continuamos fornecendo para os nossos clientes normalmente. E assim, alcançando a meta em novembro e alcançando a meta de dezembro. Não para assim, a gente não tem tempo nem para respirar, com a graça de Deus. Haveria diferença entre ímpio e entre justo, diz a palavra. Enquanto alguns não tinham mercadoria, não conseguiam bater metas, vocês alcançaram tudo isso. E agora, dia 1º de dezembro de 2023, iniciamos o propósito da mudança. Quais são as suas expectativas e projetos para esse propósito? É assim, é um ano melhor que o outro. Mas assim, esse dezembro vai ser assim, de mudanças mesmo. Eu quero assim, alcançar metas além. Além do que aquilo que eu fiz no ano passado, esse ano, apesar de o ano estar sendo inteiro de bênçãos, eu não posso reclamar. Todos os meses estão sendo melhor que o outro. Batendo a gente, além do que a gente vendeu o ano passado, a gente está cada vez mais subindo mais. Mas esse dezembro vai ser um divisor de águas dentro daquela loja, que Deus vai fazer coisas surpreendentes. Eu sempre chego lá, oro, trabalho com pessoas ímpia, mas eu sempre declarando. E às vezes a pessoa vem, olha a loja do lado e fala, nossa, está difícil para elas. Eu sempre falo, está difícil para eles. Para nós, não. Eu já sempre falo, eu não aceito palavras contrárias aqui dentro. Pode ser que lá está ruim, mas para a gente sempre vai estar bom. Então, sim, sempre sendo um mês melhor que o outro. E dezembro vai ser assim, eu já estou declarando que vai ser um mês de divisor de águas. Vamos virar assim por cabeça mesmo. Quais as três coisas que você não aceita levar para o ano de 2024? Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. 31 dias de clamor. De 1 a 31 de dezembro. O ano de 2023 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Pressione ainda mais. Propósito da mudança.